Muita gente me pergunta como eu faço navegação longa. Então eu estou aproveitando o voo que eu estou fazendo hoje, da americana a Tapecó. Vai ser uma navegação de 4 horas. Vou mostrar para vocês todo o planejamento de voo que eu faço e como eu faço o meu voo. Meu nome é Paulo Cefas, sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e conhecer o Brasil do lado alto. Bora voar? Em primeiro lugar, antes de decidir sobre o meu destino e melhor data para o voo, eu consulto não a meteorologia, mas sim a climatologia do local. Assim eu consigo ter uma visão de longo prazo e saber qual é a melhor época para voar e o que posso encontrar por lá. Por exemplo, ventos fortes, chuvas no período da tarde e assim por diante. Eu gosto muito de consultar o Metsul.com, por exemplo, antes de voar pelo sul do Brasil. Outro aplicativo que eu utilizo para consultar sobre a meteorologia é o Indy. Eu gosto de usar o Indy para ver a foto do satélite e para observar uma projeção de chuvas e nuvens pelos próximos dias. O METAR e o TAF ficam reservados para o dia de voo. Não servem para um planejamento antecipado. Uma vez decidido o destino e a época da viagem, eu começo a preparar minha rota levando em consideração os aeródromos de origem e destino, alternativas, locais para reabastecimento e angaragem se necessário. Depois de trocar algumas mensagens pelos grupos de pilotos, eu descobri que uma boa opção para esse voo para Chapecó seria pousar em Xancherê, Sierra Sierra X-Ray X-Ray, que fica a cerca de 35 quilômetros de Chapecó. Consegui o contato do Yvon, do Clube de Aviação de Xancherê, que me ofereceu angaragem e avigás. Perfeito! Como a perna entre Americana e Xancherê seria de 4 horas e eu tenho mais de 7 horas de autonomia, decidi fazer DCT, Sierra Delta Alfa Índia, Sierra Sierra X-Ray X-Ray. Bem no meio da rota, eu sobrevoaria Ponta Grossa, no Paraná, que seria uma excelente alternativa. Minha segunda alternativa seria próximo ao destino, lá em Chapecó, Sierra Bravo Charlie Hotel. Mas na minha rota havia várias outras opções de pouso para um caso de emergência, como, por exemplo, Tatuí. Posteriormente, percebi que passaria muito próximo do Aldeia da Serra, Sierra Juliette Oscar Yankee, lá no norte da TMA Curitiba. Lá tem o avigás mais barato do Brasil. Então combinei com o Wagner, um dos sócios do empreendimento, uma rápida parada lá para reabastecimento. Parei rapidamente, enchi o tanque e esvaziei a minha bexiga, porque afinal de contas, 4 horas voando é um pouco complicado, né? Pronto, a rota já estava definida. Sierra Delta Alpha Índia, Sierra Juliette Oscar Yankee, Sierra Sierra X-Ray X-Ray. Decolaria bem cedo para evitar as chuvas de final de tarde comuns no sudeste nessa época do ano. Agora precisava definir os detalhes do voo. Tracei a rota no EUAC Sul e comecei a analisar meus pontos de entrada e saída de ré, cruzamento de FI, se iria sobrevoar algum espaço aéreo controlado, que frequências teria que coordenar e monitorar durante todo o voo, se iria entrar nas ida e assim por diante. Essas são informações importantes para a preparação do plano de voo. E é importante lembrar que todo voo em espaço aéreo controlado, com algumas exceções, e todo voo em Zida, zona de interesse de defesa aérea, ou seja, até 80 milhas da fronteira, requer plano de voo. Mas antes do plano de voo, cabem dois esclarecimentos sobre a minha rota. Em primeiro lugar, para sair da Terminal São Paulo, se eu seguisse DCT, eu iria cruzar o corredor Charlie, numa região onde ele é linha contínua, e também iria sobrevoar a área restrita de Boituva. Então, eu resolvi fazer um desvio e livrar a Terminal por Tietê. Lá na Terminal Coritiba, também o correto seria entrar pela posição Tunas e seguir os corredores de linha contínua até o meu destino. Evidentemente, chegando lá, eu pedi autorização para uma proa direta que foi aprovada. Outro ponto importante é que, a partir do momento em que eu deixei até minha São Paulo, eu comecei a coordenar na frequência livre e monitorar a frequência do centro. E como eu sei, então, qual é essa frequência? Eu vou no EVAC e pego a carta em rota. A carta em rota mostra os setores da FIR. Então, aqui eu vejo, por exemplo, que logo depois que eu livrei a Terminal, eu entrei no setor 10 e a frequência principal é 1,2695. E tem alternativa também. E assim eu vou acompanhando por toda a rota e vou mudando a frequência que eu vou monitorando ao longo de toda a minha rota até chegar lá na FIS Chapecó. Mesmo pousando em Xancherê, Xancherê fica dentro da FIS Chapecó, então eu monitorei a frequência da FIS. Para a preparação do plano, eu utilizei o FPL-PR. Então, eu tive que ir quebrando dois planos, evidentemente. Um para a perna entre a Americana e o Aldeia da Serra. Então, inicialmente, aqui os meus dados iniciais da aeronave. E na minha rota, eu coloquei como alternativa Sorocaba e Ponta Grossa. E coloquei na minha rota essa coordenada que aparece aqui, 2309 SU, 04745 Oeste. É a coordenada da posição Serquilho, na Réa São Paulo. Então, aqui eu estou indicando que eu vou livrar a TMA por este ponto. E que a partir daí, eu vou seguir a 90 nós no nível 085 DCT até o meu destino, que é o Aldeia da Serra. Vou levar 20 minutos para sair da FIS Brasília e entrar na FIS Curitiba. E demais informações aqui no campo Remax, como Altmax Réa, Cumpre, R-Bac, não sei o que, e assim por diante. Para a segunda perna, eu fiz da seguinte forma. As informações de praxe, decolando às 11 horas da manhã, hora local lá de Aldeia da Serra, duas horas até Xancherê, como alternativas União da Vitória e Chapecó. Iria de lá a 90 nós, no nível 085. E na minha rota, eu coloquei como um ponto intermediário essa coordenada, que é a coordenada de União da Vitória. E as demais informações no campo Remax. Enquanto eu aguardava a aprovação do plano, comecei a preparar meu backup, minhas anotações que levo em voo anotadas no papel. Eu levo também impressas as cartas VAC da minha rota, e quando necessário, outras cartas, como Réas e cartas de aproximação visual dos aeródromos da rota. Em longas navegações, eu sempre monitoro o centro. Então também anoto nos backups todas as frequências e pontos de mudança de frequência na rota. Por fim, aquele último cheque nos documentos a bordo e nas condições da aeronave. Peso e balanceamento, e próximo da data de partida, metar e tafes. Eu já fiz essa perna de quatro horas uma vez, tranquilo, tenho sete horas de autonomia, então pra ir tranquilamente nessa... fazer essa rota tranquilamente. Mas hoje eu resolvi fazer uma escala no meio do... A próxima Curitiba, pra abastecer no Aldeia da Serra. É, o alvo e gás mais barato do Brasil, né? Eu já tô aqui na minha altitude de cruzeiro, que é de 8.500. A gente diz nível 085. Já tô seguindo na proa de Curitiba. Peso de mais uma hora e trinta pra chegar lá. Uma hora e trinta e três. Só aqui no espaço Aerogolfe, a gente coordena usando a frequência livre. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas sempre que eu faço esse tipo de voo, eu gosto de monitorar também o centro. Então, aqui eu tô monitorando o centro Curitiba. E aí a gente fica escutando eles explorarem as aeronaves comerciais voando o IFE. E aí a gente me pergunta, por que que eu não tenho um piloto automático? Porque não precisa, né? Olha só como... Uma atmosfera estável. Quando ele tá bem compensadinho. Ele voa bastante estável. Posso soltar. Então, de vez em quando, uma correçãozinha assim com a ponta dos dedos. Os comandos do Conquest são muito leves, né? Então, não câncer nem um pouco. Então, eu decidi que não vale a pena o investimento do piloto automático. Estou agora a uma hora e dezenove minutos da minha escala em Curitiba. Abastecer a Aldeia da Serra, o avigás mais barato do Brasil. Agora vamos decolar na proa de Xan. Alguma aeronave com a intenção de pouso imediato na Aldeia da Serra? O Bravo Delta Golf ingressa na principal e decola de imediato pela Uno Meia. O Bravo Delta Golf ingressa na Aldeia da Serra? O Bravo Delta Golf tá em Xanxerê. Vai cruzar de Eco pra Whisky após ingressa na perna do vento da 3.6 Bravo Delta Golf. Final 3.6 Bravo Delta Golf. O pouso é completo. Grande amigo Ivon já tá ali me esperando. Maravilha, me recebeu muito bem a última vez aqui. É bom fazer amigos casas pelo Brasil. E aí Miguel 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 E aí while